Daniela, quando quiser. Ok, estou esperando aparecer a imagem no YouTube, só um minutinho. Pronto, professor. Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer o convite que a OAB fez para fazer essa atividade. É uma atividade muito sensível, muito polêmica. Eu queria agradecer o convite feito na pessoa da querida colega, advogada e professora Daniela Portugal, a quem eu saúdo e, assim o fazendo, dirijo-me a toda a direção desta seccional. O tema que abordarei nesses três encontros, hoje, amanhã e depois, é muito vasto e mereceria uma grande quantidade de horas. E, ainda assim, haveria assuntos não comentados ou tratados rapidamente. Trata-se de temática sobre o qual, ainda hoje, e isso é bom, tem sido produzido conhecimento ou encontrado novidades. Há uma sede por conhecer o que se passou em cada canto deste país, por saber sobre os responsáveis por atrocidades cometidas. Há uma sede para entender as razões que levaram pessoas a serem sequestradas, torturadas e mortas, simplesmente por pensarem ou se manifestarem em oposição a um regime francamente autoritário. Nossas universidades têm se destacado com mais vigor, naqueles tempos, com pesquisas sobre documentos revelados nos últimos anos, em especial pela rede de comissões de memória e verdade que se espalharam pelo país afora e pelo importante papel exercido pelas comissões da verdade e de mortos e desaparecidos políticos. Por tudo isso, a decisão da OAB merece aplausos. Diante disso, vou procurar oferecer um curso com qualidade que instigue curiosidades e questões aos mais jovens, entendam vocês, os mais jovens, como quiserem, que promova memórias e recordações aos mais velhos, a mesma coisa, e que interrogue aquelas pessoas da faixa intermediária, como eu, que viviam os efeitos da ditadura por meio de professores receosos com o que falavam em sala de aula, de um patriotismo sem significações e de uma estranha visão de mundo, sem estímulos culturais ou reflexões criativas sobre a ciência. Para sair dessa nuvem terrível que atingiu a nossa geração, foi necessário muito esforço, muitas conversas com colegas, professores e familiares, muita literatura, muita geografia, muita história e muita curiosidade militante para saber o que significavam expressões como movimento contra a caristia, anistia ampla, geral e irrestrita, a Amazônia é nossa, abaixo a inflação, diretas já, constituinte exclusiva e o mais emblemático de todos, abaixo a ditadura. O curso que apresentarei a partir dessa noite conterá, portanto, resultados de pesquisas que tenho feito. Desde 2012, eu comecei a pesquisar sobre a ditadura, ainda como professor da Universidade Estadual de Perito Santana, continuei essas pesquisas na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB e na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, instituições onde eu trabalho, leciono e pesquiso. Então, eu vou utilizar também das pesquisas, afinal de contas, essa deve ser a contribuição do professor, prestar contas à sociedade sobre o que tem estudado e pesquisado. Inicialmente, vou apresentar o roteiro, composto dessas três sessões, hoje, amanhã e depois. Nesta noite, tratarei do contexto do golpe de 64, de seus antecedentes. O ato em si do golpe, a sua ilegalidade, o apoio dos Estados Unidos ao golpe, os atos de instituição constitucionais, o AI-5 e as interferências da ditadura no STF. Tratarei da caracterização da ditadura em si, isto é, de como tratá-la, se ditadura militar, se ditadura civil militar. E, para isso, discutirei o papel das empresas no apoio à ditadura. Tratarei ainda das resistências contra o golpe de Estado e contra a ditadura naqueles primeiros anos, preferencialmente a partir dos dados obtidos nas pesquisas que tenham realizado. Essa primeira aula vai ser inspirada num bacharel e jornalista do Arte Brasil, lá do Pacheco Pereira, ou do Arte Pereira, que hoje mora em São Paulo. No final, vamos falar um pouquinho da história dessa grande liderança. Amanhã à noite, na segunda aula, veremos as atuações violentas da ditadura sobre a sociedade brasileira em algumas variações. A mais conhecida e mais estudada, uma forma brutal contra os direitos humanos, por meio de perseguições, humilhações, prisões, torturas, assassinatos. Vamos ver um pouco da Operação Condor, uma articulação entre as ditaduras da América do Sul. Vamos ver a violência institucional do Estado, vamos ver uma violência sobre a forma de reformas nas normas e vamos ver a violência sobre a forma do medo. E aí, uma certa radiografia de como é que funcionava essa estrutura repressiva. no encontro de amanhã, vamos homenagear sempre no campo do direito a memória do advogado Eugênio Lira, morto em Santa Maria da Vitória enquanto defendia trabalhadores rurais contra os interesses do latifúndio. na terceira aula, na quinta-feira, vamos ver a justiça de transição em si. E aí, vamos estudar com mais cuidado a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão da Anistia e a Comissão Nacional da Verdade. e com essa a rede de comissões de memória e verdade que se articulou em todo o país. A aula de quinta-feira é uma homenagem a um importante grupo do movimento social baiano, que é o grupo Tortura Nunca Mais. Bom, então vamos começar o nosso curso. E aí, eu peço a Cris para colocar o slide. Esse contexto e os antecedentes do golpe de 64. Vamos examinar esses contextos. Cris, o slide está colocado? Sim. Bom. Dá um minuto, professor. Enquanto Cris coloca, vamos indo aqui. O que falar do contexto e os antecedentes do golpe? Para analisar o contexto e os antecedentes do golpe, eu optei por partir da última eleição direta para presidente e vice-presidente antes da ditadura. Em 1960, foram eleitos Jânio Quadros para a presidência da República por uma coligação partidária reacionária e uma colisão bem ampla e João Goulart do PTB para a vice-presidência. Como se sabe, naquela época a disputa não era pela chapa fechada, o que permitiu que o vice-eleito não fosse da coligação do presidente. em 1961, Jânio Quadros surpreende... Pode colocar... Pronto, o slide está na tela. Pronto. Pode passar, Cris. Jânio Quadros surpreende, como vocês estão vendo na manchete do jornal Folha de São Paulo, surpreende o país com sua renúncia. João Goulart encontrava-se, na época, em missão na China. E a atitude de Jânio Quadros era, como vários pesquisadores concluíram posteriormente, era forçar um apoio popular em que ele retornasse com mais força e poder. Isso não se deu. Em uma articulação dos núcleos reacionários do poder político, o presidente da Câmara tentou impedir a posse de João Goulart, que apenas foi viabilizada com uma negociação política por meio de uma emenda constitucional em que o sistema político se tornou parlamentarista até um plebiscito posterior. A posse do presidente João Goulart, ou Jango, se deu, finalmente, em 7 de setembro de 1961, em um Brasil parlamentarista. E só foi possível pela mobilização que ficou conhecida como Campanha pela Legalidade. liderada pelos governadores Leonel de Moura Bisola do Rio Grande do Sul e Mauro Borges de Goiás, entre outras lideranças políticas. O governo de João Goulart se iniciou, portanto, em plena crise política e assim permaneceu até o fim. Pode passar a crise, por favor. Enquanto Jânio era um político reacionário, João Goulart era do PTB identificado como um modelo de crescimento nacional com reformas. João Goulart tinha sido ministro do trabalho do governo Getúlio Vargas e, desde então, dialogava com organizações sindicais. Não era um diálogo tranquilo, mas era um diálogo que existia. Jango era defensor de mudanças no país que levassem ao desenvolvimento e considerava que, para isso, o país deveria se consolidar como nação autônoma e que a sociedade deveria ter mais participação na política. Para isso, defendeu uma série de reformas, entre as quais a reforma agrária. Essas reformas ficaram conhecidas como reformas de base. João Goulart era, no dizer de Darcy Ribeiro, que compunha o seu gabinete, um reformista. O apoio político ao governo de Jango era desses setores reformistas, dos chamados nacionalistas, dos socialistas, dos comunistas. Os comunistas tinham a predominância, predominava a representação dos comunistas com o PCB, que era a organização mais forte dentro dos comunistas. Os políticos que apoiavam o Jango com mais destaque eram o próprio Leonel Brizola, o Mauro Borges e Miguel Arraes. Valdir Pires e Tancredo Neves compunham, na época, assim como Darcy Ribeiro, a equipe de governo de João Goulart. A oposição a João Goulart era representada pelas forças reacionárias da política nacional e contava com apoio, dentre outros, dos governadores Ademar de Barros, de São Paulo, Carlos Lacerda, da Guanabara, e Magalhães Pinto, de Minas Gerais. Esses três governadores desejavam disputar a presidência da República nas eleições marcadas para 1965. Externamente, o governo norte-americano engrossava a oposição a Jango, inclusive financiando institutos que visavam a destabilização do governo brasileiro. A maioria da grande imprensa era também contrária à Jango. aqui na Bahia é interessante pesquisar as posições do jornal à tarde e do jornal da Bahia. Essa é uma coisa interessante. Pode passar, Cris, por favor, o próximo slide. É interessante isso, que enquanto o jornal à tarde era francamente oposicionista à Jango, o jornal da Bahia apoiava o presidente e as chamadas reformas de base. A propaganda contra a Jango na imprensa sugeria descontrole e desestabilidade do governo e a necessidade de mudanças. As críticas se concentravam na influência de comunistas e sindicalistas no governo e procuravam interferir nas opiniões das classes médias, já influenciadas pelos efeitos da Guerra Fria e da propaganda ideológica estadunidense. Quer dizer, havia um clima, um caldo ideológico muito forte contrário ao governo João Goulart. Além da suposta ameaça comunista, que era uma sombra eterna, os oposicionistas ao governo denunciavam a corrupção, uma corrupção que não era aprovada. A oposição reacionária atuava também por meio de duas instituições, que tentavam articular tanto a campanha pela desestabilização do governo Jando, quanto o financiamento a candidaturas. Essas instituições eram o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Essas instituições tinham ramificações nos estados, nos estados. Então, eram criadas pequenas instituições a partir dessas duas ou aproveitadas instituições que já existiam. Pode passar, por favor, Cris? aí vocês veem a quantidade de entidades, instituições que faziam parte desse complexo. Essas informações sobre o complexo IPES e IBAD, que é muito importante para o desenrolar da desmoralização do governo João Goulart em meio à classe média, principalmente. E a importância dessas instituições, o financiamento que elas tiveram de empresas nacionais e de empresas estrangeiras e também do governo norte-americano, vocês podem encontrar nas pesquisas dos autores Larissa Rosa Correa, Hans Fulkner, Haner Armand-Treifos, que tem um livro sensacional, e do Luiz Alberto Muniz Bandeira, um grande historiador. Eles tratam muito dessa situação e de como essas empresas, vejam que são várias entidades e muitas delas com setores diferentes, juventude, mulher, favelado, sindical, estudante, operário, são várias. Uma questão curiosa é que vocês podem ver como a expressão democracia ou democrático já era utilizada por instituições que não tinham nada a ver com o espírito democrático. Essas instituições queriam derrubar um governo legítimo. Então, essa expressão democrática é curioso, vale a pena o estudo sobre isso. Na Bahia, destacou-se o círculo operário da Bahia, o COBE, uma entidade antiga, de 1930, então, antes do complexo Ipês e Bade, mas que recebia recursos e fazia parte da campanha de estabilização do governo do Jango. Nos anos 1950, durante a Guerra Fria, o próprio círculo operário da Bahia se autoproclamava como a mais forte instituição na luta contra o comunismo. Esse COBE, ele tinha aqui na cidade de Salvador três cinemas, que eram também meios de chamar, de tentar combater influenciar a classe operária, mas não tinham tanta influência no movimento sindical. É possível identificar uma atenção especial dessas instituições no Nordeste, especificamente no estado de Pernambuco, onde era significativa a força de Miguel Arraes e onde também se destacava o trabalho do advogado Francisco Julião na Organização das Ligas Camponesas. Há um financiamento grande desse complexo para o candidato concorrente a Miguel Arraes, que disputava então o governo de Pernambuco. O Miguel Arraes acabou vencendo. Parte da origem dos recursos dessas entidades do complexo de Pays-Bard, segundo apurado em pesquisas, era vinda dos Estados Unidos, da CIA, e no campo sindical da AFL-CIO, que são duas, a AFL e a CIO, era uma união de duas forças sindicais norte-americanas que procuravam minar as bases sindicais favoráveis às reformas estruturais defendidas pelo governo Jean e, de maneira mais específica, disputar as bases de apoio dos comunistas, socialistas e nacionalistas. O IPEIS também revelava uma vinculação política de alta relevância. Um dos seus dirigentes – pode passar, Cris, por favor – um dos seus dirigentes foi o general Golbery do Couto e Silva, militar que ficou conhecido pela qualidade de estrategista político. O militar, o general Golbery, ligado à Escola Superior de Guerra, responsável pela formação da elite militar brasileira, era muito próximo aos interesses dos capitalistas norte-americanos, tanto que, posteriormente, foi um dos executivos da empresa da Alquimica. Logo após o golpe, Golbery viabilizou a estrutura de espionagem interna do Estado repressor, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que era um sistema complexo e ramificado. A gente vai ver isso amanhã. Um controle de informações foi fundamental durante a ditadura. Para vocês terem uma ideia, cada uma das Forças Armadas possuía seu centro de informações. Há as políticas, as polícias estaduais também, a Polícia Federal, e ainda havia as ASES e AES, organismos discretos que funcionavam em todas as instituições públicas, como empresas estatais, universidades. Mas isso a gente vai ver amanhã. Voltando às prévias do golpe, é possível identificar, assim, que nos vários setores, a presença intensa da campanha de desestabilização do governo João Goulart. No parlamento, nas relações com governadores, na relação com os militares, nas classes médias, em setores empresariais, no âmbito sindical, na área religiosa, em todos os setores, havia disputa e tentativa de desestabilizar o governo. Em cada um desses setores, havia também apoios ao... Pode passar, por favor, Cris, apoios ao governo. O contexto... Não, não, pode voltar antes, desculpe. O contexto, portanto, era de uma muita efervescência, e isso pode ser demonstrado pela leitura dos jornais da época, como o Jornal à Tarde, aqui na Bahia. O Jornal à Tarde, a leitura, se vocês procurarem o Jornal à Tarde, por exemplo, do mês de março de 1964, parece que está para explodir uma revolta contra o governo Jornal todo dia. É uma pesquisa interessante. A Guerra Fria... Aqui, gente, vamos tentar teorizar um pouquinho isso. A Guerra Fria deu aos conspiradores golpistas um ambiente favorável para forjar uma construção ideológica que segregava na política aqueles que não apoiaram e que não apoiariam a subordinação dos Estados Unidos. que deveriam ser considerados como apoiadores do outro lado, isto é, dos comunistas. Nessa denominação comunista cabiam todos os opositores. Então, não só os comunistas, mas todo mundo. Todo mundo que não apoiava a subordinação aos Estados Unidos é porque apoiava o outro lado. Na Guerra Fria, o outro lado era a União Soviética. Essa dinâmica foi providencial aos golpistas para sedimentar o medo na sociedade e a necessidade de retirar da presidência um político simpático aos sindicalistas e esquerdistas. A expressão inimigo comum em guerras era utilizada pelos militares ao tratar da política. Não era adversário, mas inimigo. vejamos o que disse um alto representante das Forças Armadas no ano de 1973 e cujo discurso representava o espírito do confronto que movia os militares contra o inimigo. Eu vou pedir a Cris para passar. Pode ir passando, Cris. Pode ir passando. Pode ir. Depois a gente volta tudo. Pode ir. Agora. Vejam o que o general falou. O inimigo é indefinido, usa mimetismo, se adapta a qualquer ambiente e usa todos os meios lícitos e ilícitos para lograr seus objetivos. Ele se disfarça de sacerdote ou de professor, de aluno ou de camponês, de vigilante e defensor da democracia ou de intelectual avançado, de piedoso ou de extremado protestante, vai ao campo e às escolas, às fábricas e às igrejas, à cátedra e à magistratura. Usará, se necessário, o uniforme ou o traje de civil. Enfim, desempenhará qualquer – o Cris não está na imagem, está outra. Pode voltar. Volte, por favor. Aí, é esse, é esse. Desempenhará qualquer papel que considerar conveniente para enganar, mentir e conquistar a boa-fé dos povos ocidentais. Daí, por que a preocupação dos exércitos em termos de segurança do continente deves consistir na manutenção da segurança interna frente ao inimigo principal? Este inimigo, para o Brasil, continua sendo a subversão provocada e alimentada pelo movimento comunista internacional. Bom, vejam, o inimigo, como se vê, não era definido e, no pensamento bélico dos militares, era melhor que não fosse, pois aí teriam, eles próprios, maior liberdade para julgar quem seriam ou não os inimigos a partir das suas próprias impressões. Agora, Cris, eu vou pedir para que você volte, volte bastante. Me permita uma breve, pode voltar, aí, aí, me permita uma breve reflexão teórica sobre essa questão. Creio ser possível compreender mais criticamente esse tipo de fala se analisarmos com as novas contribuições dos estudos da decolonialidade. O professor Pedro Serrano, ao teorizar sobre o autoritarismo na América Latina, traz à discussão a questão do inimigo como tratada pelo jurista Carl Smith, quando cuidava de dar suporte jurídico ao governo nazista. Então, ao se referir sobre o opositor como inimigo e não como adversário, o militar o vê como alguém que se deve ser eliminado. Essa construção ganhou espaço naqueles tempos que antecederam o golpe e permaneceram com o tempo. De certa forma, a história política do país revela que essa ideia do outro, que se lhe opõe, quer dizer, como inimigo, foi uma marca durante todo o período do sistema escravista e se estendeu nos períodos seguintes. Sobre essa época da colonização latino-americana, não só brasileira, mas latino-americana, o professor mexicano Mário Ruiz Sotelo sinaliza como os brancos colonizadores sempre protegeram seus interesses, posicionando-se os brancos colonizadores como ser e como não ser os indígenas e negros. Dessa maneira, os brancos colonizadores garantem a supremacia sobre os não-brancos, isto é, os indígenas e negros. E todas as vezes que esses indígenas e negros tentaram se deslocar dessa posição de colonizado, se revoltaram, os brancos colonizadores os enquadraram ainda mais como inimigos de modo a justificar sua eliminação. Vejam, essa posição entre ser e não ser, sempre a partir da vontade de quem se coloca como ser, pois é ele que diz que o outro é um não-ser, parece ter continuidade ao longo dos tempos, de uma forma mais radical em alguns contextos. Nas prévias do golpe, essa dinâmica se revelou de modo a identificar como não-ser o opositor aos interesses do novo colonizador, isto é, dos Estados Unidos. Naquele contexto, enquadram-se como não-ser os nacionalistas críticos que se juntam aos povos indígenas e à população negra sempre ocupantes deste lugar há séculos. Importante que poucos anos antes do golpe, uma intensa reflexão crítica sobre a opressão do colonizador sofrida pelo colonizado foi elaborada pelo psiquiatra martinicano Franz Fanon no excepcional livro Os Condenados da Terra de 1961, vejam, o ano que João Goulart tomou posse. Nesse livro, Franz Fanon mostra que essa obra nunca perdeu a atualidade e que hoje deve ser lido e estudado para estimular os argumentos e renovar a crítica da imposição da condição do não-ser, especialmente dos povos indígenas, e da população negra. Um outro caminho teórico possível para compreender a violência que se abate contra o inimigo e refletir sobre a eliminação do outro é encontrado também no que propõe a canadense Naomi Klein em um livro muito interessante chamado A Doutrina do Choque. Seus estudos mostram como a implantação de políticas liberais agressivas exigiram uma espécie de terreno limpo, sem oposições, e como era necessário eliminar o outro para isso. O exemplo mais próximo de nós e que é muito conhecido é o que sucedeu no Chile após o golpe militar de Pinochet contra o governo democrático de Salvador Allende. o Chile aliás que teve nesse dia 25 de outubro uma eleição muito interessante não foi a eleição foi um plebiscito para avaliar se o povo chileno queria continuar ou não com a constituição feita pela doutrina de choque do ditador Pinochet e o povo majoritariamente com ampla maioria escolheu haver uma nova constituição no no Chile bom enfim é importante dizer gente ainda estamos nas prévias do golpe certo? Cris pode passar por favor o clima de conflito era grande é importante dizer ainda três questões em relação ao período esse período que antecedeu o golpe de 1964 que sinalizavam esse caldo de conflitos que existia primeiro que as forças militares seguiam a doutrina de segurança nacional e acompanhavam a orientação dos militares dos Estados Unidos que eram guiados por esse pensamento da guerra fria segundo que a esquerda brasileira que defendia transformações mais radicais na sociedade encontrava-se organizada e em plena atividade nos movimentos sociais com destaque para o PCB além da ALN da Polop das ligas camponesas do interior do nordeste não havia pelo menos nos documentos principais dessas organizações um desejo de um golpe da esquerda para manter João Goulart era uma luta pela manutenção da democracia o terceiro fator é que esse período pré-golpe foi marcado por muita violência contra a liderança dos trabalhadores e aí eu destaco dois casos emblemáticos que foram os assassinatos de dois líderes da liga camponesa de Sapé na Paraíba Alfredo Nascimento em 1961 e João Pedro Teixeira em 1962 e o outro fato muito importante foi o chamado Massacre de Ipatinga em 1963 em que o policiamento da PM de Minas Gerais governada pelo Magalhães Pinto banqueiro e que foi um dos principais apoiadores do golpe de 64 pois em 1963 o policiamento da PM de Minas Gerais alvejou vários operários doze minas algumas pessoas foram mortas por causa disso esses operários foram mortos porque eles se manifestavam toma esses dois casos como representativos da extensão da brutalidade que os setores reacionários organizados já ensaiavam assumir com posturas mais radicais e de confronto às lideranças dos trabalhadores no Nordeste no caso de Sapé duas lideranças outras desapareceram em 1964 logo após o golpe nunca mais apareceram e em Minas uma região industrializada é conhecida a crueldade com que foram tratados os operários nas manifestações após o golpe de 64 bom com isso e mais o próximo slide por favor olha aí jornal última hora o povo com o Jango começa a reforma bom última hora apoiava o João Goulart agora pode passar Cris por favor vamos passar para um uma segunda parte já vimos os antecedentes e o contexto do golpe agora vamos ao ato propriamente dito o golpe de 1964 seu significado e as ilegalidades bom o golpe ocorreu enfim a partir das movimentações dos militares as divergências sobre o dia exato do golpe 31 de março 1º de abril relacionam-se a essas movimentações dos militares e a decisão legal e a decisão ilegal do presidente da câmara dos deputados só um minutinho quer dizer do presidente do congresso em declarar vaga a presidência da república militares que acompanhavam o presidente João Goulart acabaram apoiando o golpe ou não ofereceram resistências ao afastamento ilegal do presidente havia um chamado dispositivo militar que João Goulart preparou para evitar um golpe mas que não funcionou a caracterização do que houve como golpe é dada pela explícita ilegalidade do ato pois não houve razão legal para o afastamento do presidente em exercício mesmo com um documento formal em mãos atestando que João Goulart encontrava-se em Porto Alegre o presidente do congresso declarou que ele estava fora do país declarou vaga a presidência e deu posse imediato ao presidente da câmara dos deputados o ato ilegal foi acompanhado pela pressão para que João Goulart não resistisse poucos dias depois uma junta de três militares se colocando como donos do poder nomeou o golpe como revolução que se investiria em poder constituinte se auto enunciando na defesa da vontade da nação e baixou aquele que seria conhecido como ato institucional número um isso aconteceu em nove de abril o ato é uma peça absolutamente autoritária que se coloca acima da constituição de 1946 que determinou a eleição indireta do presidente e seu vice dois dias depois sendo o colégio eleitoral o congresso nacional e assim foi eleito o marechal Castelo Branco eleito quer dizer de 31 para primeiro o cargo é declarado vago porque o presidente estaria fora do país e estava em Porto Alegre não estava fora do país o presidente do congresso nomeia o presidente da câmara como presidente da república já que havia vacância uma vacância forjada e poucos dias depois a junta militar baixa um ato em que haveria eleição indireta do presidente da república dois dias depois bom com isso imediatamente não esperou nem o 9 de abril antes disso no 31 de março no 1º de abril a ditadura se abateu em todo o país vou partir de algumas questões alguns dados na pesquisa sobre Salvador e sobre Feira de Santana sobre a Bahia enfim em Salvador e em Feira de Santana por exemplo houve perseguições prisões sindicalistas afastados das direções sindicais o relatório da comissão estadual da verdade quer dizer o relatório da comissão aqui da Bahia todos os estados em todos os estados houve comissões da verdade me refiro ao relatório da comissão aqui estadual da verdade narra os tumultos acontecidos na praça da piedade perto da sede da OAB e a invasão de militares na sede do sindicato dos petroleiros também no bairro de Nazaré o quartel do 19º batalhão de caçadores do 19 BC no bairro do Cabula recebeu várias pessoas presas nos primeiros dias de abril de 1964 o golpe mudou o cotidiano da cidade eu pesquisei no arquivo público do estado da Bahia e fiquei curioso em saber como era o cotidiano em março de 64 e abril de 64 e segundo os registros policiais desses dois meses é possível identificar que em abril de 64 houve detenções de pessoas nas ruas em razão do horário isso é do toque de recolher e não era a polícia que fazia era o exército uma outra diferença isso não havia em março de 64 então essas limitações impostas pelo estado elas eram limitações as movimentações cotidianas das pessoas nas vias públicas a repressão intervia nas minúcias do dia a dia vejam que não era uma repressão voltada para um inimigo definido não o inimigo precisava ficar indefinido para que para justificar a violência brutal da ditadura do ambiente político vivido durante o golpe de João Goulart o golpe do governo de João Goulart com garantias de espaços para participação popular a situação mudou rapidamente para um sistema oposto fechado autoritário e agressivo gente a diferença era muito grande a comissão estadual da verdade ouviu na no seu na sua seu exercício algumas histórias lá em Feira de Santana eu vou mencionar aqui o exemplo de como era vou citar o exemplo de Feira de Santana para fugir um pouco da capital o prefeito era Chico Pinto Francisco Pinto político muito conhecido e se caracterizava muito democrático e o orçamento do município para definir o que o município ia gastar o que ia se fazer o prefeito ia aos bairros fazia uma pequena festa e da festa uma reunião e da reunião ouvia o que que se ia gastar não era autoridade dizendo eu vou fazer isso não o que é que vocês tem qual a sugestão de vocês era uma espécie de orçamento participativo em Feira de Santana na época antes do golpe é claro havia uma campanha de alfabetização a gente vai falar disso mais amanhã em que alfabetização de adultos em que funcionavam 100 células 100 é o número 99 mais 1 células de educação com o método Paulo Freire então era era muito intenso né então essa democratização ela foi golpeada e lhe substituiu uma ditadura muito violenta fechada autoritária agressiva os prisioneiros que não sofreram torturas físicas eles contam que ouviram os gritos dos que sofreram torturas físicas quer dizer quem foi preso e que não sofreu tortura física sofreu mal está imenso uma tortura psicológica que estava ouvindo o sofrimento mas qual foi a motivação desse golpe teve uma motivação econômica sim a motivação econômica foi talvez a prioritária né a política adotada após o golpe de 1964 projeta o conflito classista entre capital e trabalho projeta ainda mais de maneira ainda mais evidente segundo o professor Rui Mauro Marini para os setores da burguesia não importava o desenvolvimento do país ou o imperialismo mas os benefícios que podiam usufruir o que significava garantir que seus lucros seriam mantidos ou ampliados essa preocupação voltava-se diretamente a necessidade de frear a força dos sindicatos combativos né e que força que foi acumulada nos primeiros anos da década de 1960 a partir da ditadura a renda salarial dos trabalhadores caiu a cobrança por produtividade nas empresas aumentou quer dizer vejam o trabalhador passou a trabalhar muito mais a ser cobrado muito mais a ser cobrada a produtividade e a renda salarial caiu essa combinação permitiu maiores ganhos aos capitalistas que entregavam que empregavam os trabalhadores em condições cada vez mais conformadas com para a acumulação capitalista sem pressão sindical em vista da agressividade do estado autoritário ficou mais viável a relação de superexploração do capital sobre o trabalho e logo foram impostas à sociedade brasileira medidas que reduziram ainda mais o espaço político dos trabalhadores no âmbito contratual individual e na representação coletiva vamos ver amanhã isso em paralelo a participação de empresas estrangeiras ampliou-se no país inicialmente com as companhias norte-americanas seguidas das alemães o professor Rui Mauro Marini nos informa assim enfim que a integração do estado brasileiro ao imperialismo após o golpe teve um duplo efeito aumentar a capacidade produtiva da indústria pela via de financiamento e uso de novas tecnologias e restringir a criação de empregos o que garantiria menor custo combinado com o aumento de produtividade quer dizer aumenta a capacidade produtiva da empresa aumenta o financiamento público para essas empresas mas emprego e salário o salário reduz e o emprego também diante da importância do golpe militar para o setor empresarial podemos refletir que a denominação da ditadura militar pode não ser ditadura militar em si vamos ver isso o setor empresarial era muito importante deixa eu ver aqui uma posição Cris pode pode colocar aí para baixo pode ir adiantando os mais mais pronto então podemos refletir sobre a denominação da ditadura em si há divergências em relação ao seu tratamento seria uma ditadura militar uma ditadura civil militar uma ditadura policial militar uma ditadura empresarial militar essas diferenças são importantes eu adoto a expressão ditadura civil militar mas vejam há quem defenda que o componente civil dessa expressão se refere a setores da sociedade que apoiaram o golpe como a OAB a OAB apoiou o golpe no primeiro momento ou setores da igreja e setores empresariais e da imprensa o próprio ato institucional número 1 de 9 de abril de 1964 faz menção expressiva à companhia do civil ao lado militar ao lado do militar esse argumento porém não me parece convincente para o qualitativo civil não justificaria o qualitativo civil afinal é comum que em golpes militares setores civis busquem espaços na estrutura de governo e declarem seu apoio aqueles setores ideológicos mesmo os oportunistas vejam eu eu acato outro argumento para a denominação ditadura civil militar é que houve uma significativa sustentação empresarial ao golpe de 1964 nesse caso o qualitativo civil se justificaria como sinônimo de empresarial aliás alguns pesquisadores utilizam a expressão ditadura empresarial militar mas quais seriam esses apoios isto é que empresas seriam essas a justificar a expressão civil como analisou Rui Mauro Marinho o golpe interessava a burguesia assim como os capitalistas dos Estados Unidos da Alemanha o jornalista alemão Christian Rousseau informa nesse sentido que no início dos anos 1970 todas as grandes empresas alemães já possuíam escritórios na Avenida Paulista a ditadura permitiu um ambiente propício ao crescimento de empresas que já tinham um grande espaço assim bancos maiores adquiriram bancos menores é interessante observar isso era comum eram comum os pequenos bancos que em conversa com dirigentes sindicais da época do golpe esses pequenos bancos eram chamados de tamburetes porque tinha banco e esses eram chamados de tamburetes os bancos maiores eles passaram a adquirir os bancos menores as empreiteiras cresceram e se transformaram em gigantes empresariais como Aldebrecht e a Camargo Correa isso é demonstrado pelo historiador Pedro Campos que fez um livro sensacional chamado Estranhas Catedrais esse livro ganhou o prêmio de literatura Pedro Campos pesquisou as aproximações entre as grandes empresas de comunicação e as empreiteiras seus negócios e como se articularam tanto para ajudar na desmoralização do governo Jango lá atrás quanto na viabilização do golpe são conhecidos os apoios das grandes empresas industriais como a Vox e a Fiat e de comunicação como o Diários Associados abriu a Folha de São Paulo o Estadão e o Globo o apoio às vezes ultrapassava o interesse econômico e se concretizava também no auxílio repressivo a opositores ao regime militar o triste exemplo e é muito triste isso exemplo do presidente do grupo Ultra foi nesse sentido muito bem registrado em pesquisas e no filme Cidadão Boyless Sugestão de Videl assistam Cidadão Boyless aí conta como esse cidadão o Boyless presidente do grupo Ultra ele fazia questão de participar de sessões de tortura é atribuído a ele por exemplo a criação de um instrumento de tortura que provocava choques elétricos outro fato que encontra registro em pesquisas é o apoio empresarial à operação Bandeirantes que ficou conhecida como Obam que foi criada para incrementar e recrudecer a repressão do Estado terrorista contra opositores ao regime militar empresas nacionais e estrangeiras financiaram a atividade repressiva constituída em sequestrar torturar e matar como nós sabemos bom em paralelo a isso era fundamental para a ditadura que houvesse uma comunicação eficiente e que enaltecesse a visão de um Brasil que vai para frente e aí está aí o slide que mostra um tesouro que é essa fala do general Médici que reconheceu esse apoio empresarial e em 1969 chegou a declarar acerca do discurso positivo e enganador que entrava nas casas dos brasileiros que era o jornal nacional sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir ao jornal nacional enquanto as notícias dão conta de greves agitações atentados e conflitos em várias partes do mundo o Brasil marcha em paz rumo ao desenvolvimento é como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho vejam que é até contraditório se o Brasil está em paz o que ele precisava de tranquilizante ele nem percebeu a contradição é tão enganador o discurso que ele próprio se embolou bom são esses os motivos pelo apoio decisivo do capital que a ditadura pode ser chamada de ditadura civil militar ou mesmo ditadura empresarial militar há um um fato recentíssimo em que está sendo construído um termo de ajustamento de condutos que envolve o Ministério Público do Trabalho o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo em que a empresa Vox ela admite que ajudou a ditadura e admite pagar quase 20 milhões de reais para operários que foram prejudicados pela ação da Vox na época da ditadura famílias de operários que faleceram e também esse dinheiro serviria para algumas atividades de memória inclusive o financiamento lá para o reconhecimento das orçadas do cemitério de Perus mas isso a gente vai falar amanhã e depois bom gente Cris pode por favor passar agora vamos entrar na terceira parte da aula de hoje da sessão de hoje que é sobre os atos institucionais aí eu estou peguei aqui uma uma coisa mais pontual vamos ver aqui a gente já falou do ato institucional número 1 de 9 de abril de 1964 o ato institucional número 2 ou AI2 de outubro de 1965 que denomina o golpe como movimento interferiu na composição dos tribunais superiores e exigiu e extinguiu desculpa extinguiu os partidos políticos ampliando a presença do estado militar policial e autoritário em todos os ambientes políticos a cada ato institucional o estado militar ele ocupava mais espaços não que esses espaços não tivessem antes sendo ocupados pelo próprio estado era ocupado pelo próprio estado em muitas situações mas era um estado do tipo democrático aí um estado autoritário ditatorial ele vai ocupando esses espaços então quando ele extingue partidos políticos ele ao mesmo tempo ele diz bom os partidos políticos estão extintos dois partidos vão existir a partir de agora o partido da oposição e o partido da situação o da situação a aliança aliança renovadora nacional a arena e o da oposição movimento democrático brasileiro o mdb a arena que depois do golpe se tornou partido da frente liberal que depois se tornou partido democrático social PDS não desculpe primeiro se tornou PDS depois PFL e depois o democrata vejam que a expressão democrata ela está na genealogia dos partidos que fizeram parte da criação do golpe porque antes o principal partido dos apoiadores do golpe era a união democrática nacional a UDM bom o ato institucional número 3 o AI3 de fevereiro de 1965 ele interfere diretamente nos mandatos dos governadores e vice-governadores é claro tinha que minar as bases políticas então governador prefeito parlamentar todos eles tinham que ser afetados o ato institucional número 4 de dezembro de 1966 determina a convocação extraordinária do congresso nacional para a criação de um arremedo de constituintes quer dizer o ato se coloca acima da constituição esses três atos o AI2 o AI3 e o AI4 eles ocorreram no governo Castelo Branco bom sucedeu Castelo Branco o Marechal Costa e Silva que segundo os pesquisadores os comentadores sobre a ditadura é considerado da linha dura em relação a Castelo Branco de fato há pesquisas que sugerem que Castelo Branco defendia uma intervenção breve uma ditadura curta motivada para afastar o que os reacionários consideravam ameaça quer dizer os reformistas nacionalistas os socialistas os comunistas e restabeleceu o poder com partidos de confiança dos militares já Costa e Silva defendia a continuidade do sistema repressivo e maior autoritarismo do governo militar policial bom o ato institucional seguinte anunciado por Costa e Silva foi o ato institucional mais conhecido o AI5 em 13 de dezembro de 1968 Cris pode passar por favor pode passar mais um outro aliás pode pode voltar vamos falar do AI5 depois isso vamos pular aqui o o o daqui a pouco a gente conversa sobre o AI5 o AI6 e o AI7 ambos de fevereiro de 1969 amplia o número de ministros do STF e determina a intervenção federal em municípios essa história de ampliar ministro de ampliar a quantidade de ministro é típica de ditador aumenta a quantidade de apoio e assegura para ele, já que ele que vai indicar, assegura para ele uma base para não serem consideradas ilegais os atos que vão ser tomados mas não ele mexeu no STF não só aí, daqui a pouco a gente vai ver algo mais o AI-8 de abril de 1969 autoriza municípios, estados e o Distrito Federal a realizarem reformas administrativas gente, a reforma administrativa que aconteceu no golpe aconteceu na ditadura é importantíssimo de ser estudado o AI-9 de abril de 1969 trata de desapropriações de imóveis rurais o AI-10 importante de maio de 1969 dispôs sobre punições políticas como a suspensão de direitos políticos por 10 anos demissão e aposentadoria compulsória de servidores públicos não é? Bom, pode voltar a um Cris, por favor? Mas foi o ato não, desculpe pode... mas foi o ato o AI-5 que representou um marco ele ampliou ainda mais o poder executivo federal impôs suspensão de direitos autorizou intervenções nos governos municipais e estaduais suspendeu habeas corpus para casos que o governo militar considerava políticos e... e... é... é... assim... ele, no Supremo Tribunal Federal ele... é... ele... ele... mexe, né? retira três ministros é possível identificar a partir do AI-5 como os movimentos sociais de oposição à ditadura recuaram e se mantiveram receosos tem um exemplo local não é? e que dá uma boa mostra desse marco de violência de Estado que ocorreu na faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia não é? estava bem mobilizado não é? a União Nacional dos Estudantes organizou um congresso é... vários é... estudantes da faculdade de Direito ou da Universidade Federal que foram para o congresso foram presos não é? a universidade pulsava a política pulsava a a revolta né? pela situação autoritária que se vivia aqui e na faculdade de Direito aconteceu um fato muito interessante esse fato ele está registrado no relatório da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier Filho da Faculdade de Direito que pode ser encontrado aí na na internet então vejam eu já comentei aqui do Vida é o cidadão Boilessen do 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 relatório da Comissão Estadual da Verdade e agora do da Comissão do relatório da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier Filho da Faculdade de Direito né? vamos lá isso que eu vou contar está no relatório é durante o ano de 1968 o movimento estudante universitário manteve protestos e realizou manifestações de rua na posição forte de ditadura muita manifestação assim o semestre ou a universidade não era dividida em semestres letivos era o ano letivo né? mas na primeira parte do ano a universidade teve muitas manifestações especificamente na Faculdade de Direito as lideranças do movimento estudantil identificaram três estudantes da faculdade que se posicionavam nas manifestações de rua como repressores dos estudantes isso é esses três estudantes eles eram agentes da ditadura e eram estudantes da Faculdade de Direito então o centro acadêmico Rui Barbosa solicitou a direção da faculdade que esses três estudantes fossem expulsos a justificativa é bom nós estamos lutando contra a ditadura lutando pelas liberdades democráticas vamos às ruas e três estudantes daqui nós encontramos esses três estudantes nas fileiras que agridem a sociedade que agridem as manifestações entre os repressores então o centro acadêmico reivindicou a expulsão desses três essa reivindicação teve apoio da maioria dos estudantes aí o diretor negou essa reivindicação começou então uma greve dos estudantes de direito nos últimos meses aí de 1968 e essa greve noticiada nos jornais virou uma coisa incômoda a faculdade de direito em greve e a pressão dos estudantes foi continuou até que foi criada uma comissão de três professores para analisar esse pedido de expulsão e teve o acompanhamento da congregação do curso da faculdade de direito os estudantes pressionando essa comissão se reuniu deu um parecer e encaminhou esse parecer para a congregação em novembro de 1968 a decisão final da congregação da faculdade foi de não acolher a reivindicação do movimento estudantil o resultado da comissão o que a comissão apurou e decidiu foi um pouco diferente mas a congregação decidiu por não acolher o pedido de expulsão bom os estudantes ficaram insatisfeitos mas aí veio o 13 de dezembro de 1968 que foi o AI-5 aí tudo mudou os estudantes recuaram o movimento estudantil teve um refluxo rápido importante e em março de 1969 as principais os estudantes época que os estudantes todos encaminharam seus respectivos pedidos seus requerimentos de matrícula no ano letivo de 1969 então todo mundo tinha que fazer o pedido de matrícula e aí o que que aconteceu as principais lideranças estudantis da faculdade de direito tiveram os seus pedidos de matrícula indeferidos pelo diretor da faculdade sob a alegação de ordens superiores vejam eles não foram expulsos literalmente mas na prática foram expulsos porque foram impedidos de estudar então esses estudantes eles tiveram diferentes destinos alguns foram estudar na universidade católica outros foram estudar na Cândido Mendes no Rio de Janeiro vejam que tanto a Cândido Mendes quanto a universidade católica eram eram ligados à igreja católica ou a universidade católica evidente e a Cândido Mendes o diretor era ligado à igreja católica então diante desse ato do diretor da faculdade de direito na época era o professor Orlando Gomes os os estudantes ficaram com três destinos ou foram estudar na universidade católica ou foram estudar na Cândido Mendes ou deixaram de estudar né é dentre esses estudantes que não foram matriculados três deles anos depois foram assassinados pela ditadura Dermeval Pereira Rosalindo Silva e Eduardo Collier Filho Rosalindo Silva ele era ele foi presidente do centro acadêmico Rio Barbosa né e analisando a atuação do movimento estudantil a partir da ditadura ele foi durante muitos anos o mais ativo dirigente do movimento estudantil na faculdade de Direito Dermeval Pereira e Rosalindo Silva foram mortos na guerrilha do Araguaia Eduardo Collier Filho ele é tido como desaparecido mas há informações de que ele e o parceiro de movimento estudantil dele Fernando Santa Cruz foram mortos numa famosa e mal-sinada casa que era um centro clandestino de extermínio em Petrópolis no Rio de Janeiro a comissão da verdade da faculdade de direito levou então esse nome comissão de memória e verdade Eduardo Collier Filho em homenagem ao estudante Eduardo Collier Filho que morreu assassinado muito jovem bom esse foi um fato um outro fato que abalou fortemente a comunidade jurídica do país e que foi muito bem retratado por Felipe Recondo no livro Tanques e Togas o STF e a ditadura militar foi a intervenção direta da ditadura no Supremo Tribunal Federal como foi feita essa intervenção como efeito do AI-5 três ministros do Supremo Tribunal Federal foram afastados todos eles tiveram passagens na faculdade nacional de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro todos tiveram militâncias políticas anteriores ao STF quem foram os três o baiano Hermes Lima o piauiense Evandro Lins e Silva e o mineiro Vitor Nunes Leal os três tiveram suas aposentadorias antecipadas compulsoriamente em janeiro de 1969 foi o meio formal encontrado pelo governo militar para assegurar que eles não deferissem mais pedidos e requerimentos por liberdade de pessoas que se encontravam aprisionadas em decorrência da da resistência do regime autoritário bom isso é o que eu posso falar por enquanto do AICIM amanhã a gente vai falar um pouco mais e para concluir essa aula para caminhar para a conclusão dessa aula eu vou lembrar vou voltar para a faculdade de direito vejam gente a opção por trazer elementos de Salvador de Feira de Santana do campo do direito do campo da faculdade de direito não só para tentar aproximar esse tema da da nossa realidade quanto também é para como eu falei no início prestar contas das pesquisas que eu tenho feito e eu tenho feito pesquisas também sobre a faculdade de direito bom nessas pesquisas eu tive acesso a um a um cidadão muito elogiado quando eu conversei com o professor Fernando Santana ele elogiou não professor Thomas Bacelar elogiou muita gente elogiou que foi o Duarte Brasil Lago Pacheco Pereira ou Duarte Pereira vou caminhar para encerramento com uma reflexão a partir desse cidadão hoje ele vive em São Paulo ele é é ele é bacharel em direito mas ele fez uma carreira muito importante no jornalismo Duarte Pereira tomou posse como presidente do centro acadêmico Rio Barbosa em maio de 1963 quer dizer quase um ano antes do golpe e na época ele proferia um discurso que intitulou o estudante e a revolução brasileira ele era muito conhecido pela inteligência e pela astúcia política e muito ligado a a juventude católica bom sensível e atento ao que se passava no país Duarte Pereira anunciou aos estudantes e às autoridades que o assistiam porque a posse era uma posse muito solene não é ficava lá as autoridades da universidade o diretor não é todos os estudantes é Duarte Pereira disse que chegava a hora dos diretórios acadêmicos se tornarem instrumentos de luta política de conscientização e politização do povo ele disse em alto e bom som equivocam-se os que julgam que a juventude estudantil brasileira só é capaz de dedicar-se aos ideais mesquinhos do sexo do álcool e do dinheiro ainda bem que ele não falou balbúrio senão a gente lembraria de um outro cidadão mas isso vamos respeitar a história vamos lá ele também disse o seguinte que a juventude isso é bem interessante e é isso que eu considero um chamamento contínuo ele disse a juventude brasileira não é nem foi jamais uma juventude morna e acomodada ela continua o que sempre foi uma juventude inquieta sonhadora combativa magnânima um discurso grande intenso e ele fechou dessa maneira então a fala de uma expressiva liderança estudantil não indicava a defesa de um golpe pró-governo janguista como eu já comentei aqui ou um governo pró-comunista mas expressava a riqueza de uma potência de participação popular naquela época como eu cheguei a comentar aqui a população analfabeta de Feira de Santana estava não só se alfabetizando pelo método Paulo Freire portanto se tornando eleitora mas se tornando eleitora e consciente então a população brasileira estava se tornando uma população com domínio do seu poder sabedora da sua capacidade naquele período do início dos anos 60 com potência democrática de certa forma os inimigos indefinidos pelo militar de alta patente aquela frase lá que ele falou em 1973 estavam cada vez mais fortes e isso os militares não podiam permitir e tiveram ajuda de grandes empresários do complexo Ipeis e Bade para eles não havia lugar de disputa ideológica com o adversário como solicitava a liderança de Duarte Pereira mas sim a eliminação do inimigo e foi o que aconteceu bom pode passar Cris por favor gente eu vou concluir essa aula com essa com esse quadro nesse quadro há uma alguns né das pessoas que foram abatidas né na mortas assassinadas e consideradas desaparecidas durante a ditadura né Eduardo Collier filho por exemplo tá aí não dá pra não vou conseguir mostrar né e outros tantos Carlos Marighella e outros tantos bom é eu vou ficar por aqui se tiver tô vendo aqui que Daniela tá presente Daniela não sei se foram anotadas Daniela Portugal né se foram anotadas perguntas ou se é possível abrir né mas eu fico aqui à disposição ou se você quiser né pode deixar de exibir o slide Cris muito obrigado se vocês quiserem eu fico aqui à disposição amanhã nós vamos explorar a mais sobre a a ditadura né a violência violência institucional e no outro dia a a justiça de transição bom fico à disposição eu tô colacionando aqui na no bate-papo algumas manifestações que foram feitas no youtube pra que você possa acompanhar também e caso queira tecer comentários né como por exemplo Ana Maria Guedes que mencionou que conheceu pessoalmente Rosalina Demerval Duda Collier e grandes lideranças do movimento estudantil da geração dela né homenageando essa geração muitas pessoas elogiando a iniciativa da ESA pela realização do curso né várias pessoas aqui mandando abraço pra você né manifestação também da professora Marília Lomanto né eu vou colacionar também aqui pra pra você pra que você possa acompanhar ok bom é importante essas manifestações porque é Ana Guedes Marília Lomanto né porque a gente precisa fazer as reflexões sobre a ditadura de forma ampla mas é ir atrás das questões que aconteceram aqui próximo da gente né é a a cidade de Salvador é cheia de histórias né tem os chamados lugares de memória que são tanto os lugares de repressão quanto os lugares de resistência né o bairro de Nazaré onde está a sede da UAB por exemplo é um bairro de muita potência histórica né é é tô vendo aqui Lúcia Guedes cumprimentando do grupo Tortura Nunca Mais é Márcia Mizzi professora que é junto junto com Márcia Mizzi foi feito um projeto de extensão na UF e que a gente acabou a gente é começou a a a investigar as questões relacionadas à Feira de Santana né o Ira Azevedo professor da UNEB então gente são é a cidade aqui a gente tropeça a história né existe por exemplo uma o forte do barbalho que ficou muito famoso pelas uma má fama né por causa das torturas que aconteceram lá o forte do barbalho hoje ele está aberto ele pertence ao Estado então as pessoas podem visitar o forte do barbalho e no forte do barbalho é existe uma cela que é uma cela que é uma espécie de memorial onde que mostra as condições que as pessoas foram presas né e é importante que é visitar esses lugares né meu cumprimento a a colega Cinzia Barreto também professora é é importante visitar esses lugares porque são lugares de memória né são lugares que é provocam dores mas provocam reflexões e as reflexões elas devem servir para o fundamento da justiça de transição que a gente vai ver na quinta-feira que é um esforço para não se repetir para que a coisa não se repita né cumprimento o professor Murilo Oliveira e a advogada Maíra Vida é então são vários os locais né e o importante gente é que é é os conhecimentos acumulados sobre a ditadura eles não terminaram né a comissão as comissões da verdade memória e verdade comissão nacional estadual as várias comissões elas demoraram muito mas elas provocaram assim como a comissão da anistia que Ana Guedes aqui presente participou e a comissão de mortos e desaparecidos políticos os resultados dessas comissões elas provocaram muitas pesquisas e essas pesquisas estão acontecendo a decisão da corte interamericana de direitos humanos o caso Gomes Lund que é sobre a Araguaia a guerrilha do Araguaia é uma decisão que confronta a a tese da anistia e da auto-anistia está sendo estudada então quanto mais quanto mais isso vai sendo estudado mais elementos vêm à toma então não é um assunto que deve ser esquecido de jeito nenhum bom Daniela eu agradeço muito o seu convite espero não ter frustrado o ânimo de quem assistiu a aqui esse encontro eu fico por aqui e deixei para os inscritos eu deixei uma relação de referências bibliográficas vou preparar para amanhã uma relação de vídeos também tem muitos vídeos filmes filmes de ficção e muitos outros que podem ser encontrados bom eu vou ficar por aqui um abraço a todas e todas e boa noite que Ús 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 Obrigado.